emissoras do rádio. Vamos com informações do Cruzeiro na turma do bate-bola tem desfalques aí importantes pro fim de semana Tiago, boa noite. Boa noite, pra você Cirilo, ouvintes da turma do bate-bola, é, não tá fácil não a vida do técnico Wanderlei Luxemburgo, hoje a tarde mais um treinamento se encerrou ainda pouco na toca da Raposa dois, o Wanderlei Luxemburgo comandou uma atividade tática, ele prepara o time que vai a campo no domingo contra o CSA, Campeonato Brasileiro da Série B, quatro da tarde na Arena Independência, aliás, com presença da torcida receber ainda há pouco aqui, ó, mensagem do Quick, a Máfia Azul tá vendendo ingressos lá na sede da Máfia, vinte e cinco reais, o torcedor pode comprar o seu bilhete somente lá na sede da Máfia Azul, ingressos limitados, né, nominais, então, é intransferível, você também pode adquirir, se você gosta de assistir ali o jogo no furdunço, com a galera que apoia, que canta o jogo todo, você vai adquirir o portão seis, inferior, a entrada é pela Rua Pitangui, a venda de ingressos amanhã na sede da Máfia Azul. Mas Cirilo, ouvintes da Itatiaia, o torcedor do Cruzeiro, tá preocupado? O Wanderlei Luxemburgo, ainda mais, porque você destacou em manchete, duas baixas importantes, a tendência é de que eles desfalquem o Cruzeiro mais uma vez, o Marcinho e o Bruno José. Ambos não treinaram na tarde de hoje e algo que lhe indica, dificilmente irão a campo no domingo. E eu pergunto a você, Cirilo, e também ao Alexandre Simões, o tamanho desta ausência. Eu venho dizendo aqui na Rádio Itatiaia, quando tô na cobertura do Cruzeiro, também no bola premiada aos domingos, eu tenho no Bruno José, o melhor jogador do Cruzeiro na temporada. Talvez os números possam confirmar isso, aí o Simões que é a nossa enciclopédia, pode me ajudar. Mas quando o Bruno José não jogou, o Cruzeiro teve mais dificuldade ofensiva do que já tem, que não é um dos melhores ataques, né? Não é um grande ataque, não tá fluindo na série B. Mas sem o Bruno José, o Cruzeiro sofre muito, Cirilo. Pois é, Tiago, Alexandre, eu acho que das ausências aí, né? Marcinho e Bruno José, o Bruno José certamente a mais sentida por característica, mas também pelo que ele vem desempenhando nesse time do Cruzeiro, nessa temporada e e restaltando isso que o Tiago disse, né? Não é lá o o ataque dos sonhos que tem um Cruzeiro pra temporada, longe disso e nesse cenário o Bruno José faz muita falta. Exatamente, Cirilo, um abraço, Tiago, principalmente no momento em que o Cruzeiro não tem o Wellington Ninho, que era o outro cara que também tava dando um pouquinho de jeito no no ataque e o Marcelo Moreno suspenso quer dizer o Cruzeiro vai encarar o CSA com o ataque reserva porque esse trio titular não pode contar e essa situação do Marcinho, né? O Tiago cria um problema a mais porque dos meias que o Cruzeiro tem o que tem mais capacidade pra poder tentar jogar inclusive o Luxemburgo já fez essa essa opção pra jogar ali no ataque é o Marcinho, até pelo poder que ele tem de finalização, bate bem ao gol de fora da área, quer dizer, é uma situação muito complicada pro Cruzeiro poder encarar esse CSA que vem motivado pela vitória sobre o Botafogo ontem lá em Alagoas, né Cirilo? CSA que tá nesta série B do campeonato brasileiro, estamos já abrindo a vigésima sexta rodada hoje, tivemos ontem o encerramento da vigésima quinta com a vitória do CSA contra o Botafogo, CSA que vem aí de duas vitórias na série B do campeonato brasileiro e vai sonhando mais claramente aí com acesso em oitavo lugar, são trinta e cinco pontos, temos nesse momento aí o CRB e o Botafogo com quarenta e quatro, então o CSA além de ter vencido o confronto e encostado um pouco mais na turma lá de cima, segurou o Botafogo que é o terceiro colocado, né Tiago? E você imagina torcedor, hoje eu até brinquei com alguns cruzeirenses, sabe quem é o técnico do CSA? É, eu pensei nisso agora. Você imagina Simões, que que o Mozart vai ouvir na beirada do campo? Nossa. E você imagina o sangue nos olhos do Mozart também, porque foi enxotado do Cruzeiro pra tentar vencer a equipe celeste no domingo, o torcedor tem todo direito, vai falar o que quiser, só não pode com violência hein gente, não vai arremessar nada no campo, nada pra cima do Mozart, porque isso inclusive pode prejudicar o próprio Cruzeiro, mas é, não deixa de ser uma curiosidade, o reencontro do Mozart Santos, o ex-técnico do Cruzeiro, o Mozart vai reencontrar o Cruzeiro, agora comandando o CSA. Pro torcedor já aí começar maquinando na cabeça esse Cruzeiro pra domingo, com o Fábio no gol, o Rômulo deve jogar na lateral direita, aí a dúvida, a primeira dúvida do Luxemburgo, quem vai ser o substituto do Eduardo Brock, suspenso com o terceiro amarelo, ou joga o Rodolfo, ou joga o Léo Santos, características semelhantes né, zagueiros bem altos, lentos, mas na bola aérea vão muito bem, com Ramon e Matheus Pereira, Adriano e Marco Antônio, aí meu amigo, daí pra frente ó, pode ser o Rafael Sobres, pode pintar o Giovani, tem Felipe Augusto, tem Claudinho, tem o Quequer, que já tá treinando com o time, tá brigando, sonhando com uma oportunidade com o técnico Vanderlei Luxemburgo, o único que eu acho que tem cadeira cativa nesse ataque é o Thiago, porque o Marcelo Moreno tá suspenso também com o terceiro cartão amarelo, o Thiago deve ser o centroavante da equipe, mas domingo, quatro da tarde, um reencontro legal da torcida do Cruzeiro em Belo Horizonte, com a equipe Celeste na Arena Independência, Cirilo. Atlântico, 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 Obrigado.